Seu Windows 10 Pro original na GVGMALL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMALL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Beleza? Tá alto? Vamos jogar na água. Tomara que não afunde, cara. Comprei uma das caixas de som portáteis mais top de linha do mercado, ou pelo menos mais procurada, a JBL Boombox 3. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o review dessa caixa de som, já que já tem algumas semanas que eu tô utilizando no meu dia a dia. Então vamos lá, meu amigo! Ai meu Deus, tá pesado! As caixas de som da JBL normalmente são referências quando se trata de qualidade de som. E eu quando comprei essa caixa aqui, tava buscando um nível de qualidade superior. Além de outras coisas legais que ela tem pra oferecer. A JBL Boombox 3 é uma das caixas de som mais tops da JBL. E ela é uma caixa de som relativamente pequena pra todos os recursos que ela entrega. Bom, dentre todos os recursos, ela promete ter um puta som, um som zeraço, uma bateria integrada que dura até 24 horas, e também ser uma caixa de som à prova d'água. Possuindo a certificação IP67, que também protege ela contra a poeira. Só de pegar essa caixa de som você já vê que ela é bem robusta. Eu tô todo desajeitado aqui segurando ela, porque ela pesa 6.7 kg. Ela é uma caixa pesada. Porém, ela tem uma alça que é de metal, tem até umas paradas de silicone aqui, que quando a gente segura ela, transforma ela numa caixa portátil. Ela é pesadinha, mas segurando a alça facilita muito o transporte. Infelizmente, pelos recursos que ela tem, não tinha como ela ser uma caixa de som super leve, né? Porque só bateria pra colocar essa caixa de som aqui rodando 24 horas. E a potência mesmo das caixas, do subwoofer, que eu vou detalhar a seguir, seriam inviáveis, né, de acontecer se ela não fosse pesadinha. É claro que ela também é pesadinha porque ela tem uma estrutura toda em metal, né? Já falei que ela tem um metal aqui na alça. A gente tem uma malha de aço que circunda a caixa toda, olha só, na frente. E aqui também na parte de trás. Então, ela é muito bem protegida. Aqui a gente tem um plástico duro, mas também que passa uma ótima sensação de resistência. É bem forte mesmo. Aqui ela tem uma borrachinha embaixo pra gente colocar lá no chão. O símbolo grandão aqui da JBL. Alguns botões, que é o botão de ligar, botão pra conexão, botão de volume mais, botão de volume menos, botãozinho de play. Bom, além de todos esses botões, ela tem esse botãozinho aqui que é super discreto. Que é pra ativar uma tecnologia especial da JBL, que é o Party Bust. Mas basicamente ela tem uma tecnologia que vai te possibilitar sincronizar várias caixas de som que também tem esse mesmo recurso. Então, por exemplo, eu posso transformar a caixa de som inteirinha só num som estéreo. Se eu ligar ela, por exemplo, ela pode virar o lado esquerdo do som, enquanto uma outra caixa de som igual a essa pode ser o lado direito do meu som. Ou eu posso conectar um montão de caixa BL ali de qualquer jeito e brincar com essa sonorização e dar um festão só utilizando caixinhas como essa. Observando também o designer dela, a gente consegue ver aqui na frente duas caixinhas de som pra médio. Uma tá desse lado, tem o símbolo aqui da exclamação, e a outra do outro. Mas a Boombox 3 é muito mais do que isso. A gente tem um subwoofer aqui escondido no meio e também dois tweets. Acho que assim fica um pouco mais fácil de visualizar. Então aqui no centro, ó, você pode ver melhor o subwoofer e os tweets aqui na lateral. Cada caixinha que tá integrada aqui dentro da Boombox 3 tem uma função diferente de som e também uma potência diferente. A JBL promete graves bem profundos, graves bem fortes na Boombox 3. E por isso a parte mais potente dessa caixa de som é o subwoofer central. Ele tem uma potência de 80 watts RMS. Uma caixa de som aí de 30 watts RMS você já treme a casa, cara. Detalhe que quando a gente usa ela no modo de bateria, ou seja, fora da tomada, o subwoofer dela cai a potência pra 60 watts RMS. O que também já é muito forte. Mas vale mencionar, se você quer usar ela com som no talo, ela na tomada vai render mais performance pra você, mais potência sonora. E é uma diferença considerável. Só no sub a gente tá falando de 20 watts de diferença entre ela conectada na tomada ou ela na bateria. Nas caixinhas que reproduzem sons médios, que são as caixinhas laterais, nós vamos ter 40 watts RMS na tomada, 30 watts RMS na bateria. Então a gente tem uma perda de 10 watts por usar na bateria. Nos tweets pequenininhos, que são responsáveis por reproduzir mais os sons agudos, nós vamos ter 10 watts RMS na tomada e 8 watts na bateria. Nossa, Favá, por que você perdeu tanto tempo falando de quantos watts RMS tem as caixas? Porque quando você for comprar uma caixa de som, você comprando essa daqui ou não, você vai saber qual tem o som mais potente pela quantidade de watts RMS. Claro que tem outras características também a considerar, mas a quantidade de watts ajuda bastante. Na parte de trás da JBL a gente não vai ter nada relacionado a saída de som, é só acabamento e espaço pra bateria. Mas aqui a gente tem meio que uma entradinha secreta, só que não, né? Não é nada secreto. A gente pode ver aqui que ela é bem vedada, olha só, super vedada. E aqui a gente tem a entrada pra tomada, que é uma tomadinha normal, daquele padrão simplão aí que você acha em qualquer lugar, ó. Coloquei aqui e tá nice, né? Tá tranquilo. Um detalhe, né? Que a gente tava falando de especificação que ela rende mais com a tomada conectada, é que a gente já fez festa aqui em casa, já fez um barulhão com ela. E eu não tinha percebido isso até ver especificação técnica. Eu não sabia que ela era menos potente fora da tomada, tá? A gente também tem aqui uma saída USB. Ela é apenas saída. É uma saída de serviço. E a gente pode utilizar ela como powerbank pra tá carregando um celular, um tablet ou qualquer dispositivo USB. Você não vai ter conexão de dado nenhuma aqui, ok? Mas ela funciona como powerbank, o que é bem legal. Aqui a gente vai ter uma entrada de áudio auxiliar. A gente pode conectar um cabo aqui direto, né? Enfim, transferir as músicas pra ela através do cabo. Mas vale mencionar, né? Que se eu tô usando a entrada de áudio auxiliar, naturalmente, ó, não tem vedação aqui, né? Ela vai ter que tá aberta. Então, você não vai poder colocá-la na água desse jeito. Voltando aqui pra USB, a gente pode ver que ela tem uma saída de serviço que usa pra carregar equipamentos. Até porque ela tem uma fraqueza de não ser capaz de reproduzir som por conta própria. Ou seja, a gente sempre precisa de um dispositivo conectado nela pra ela tocar. Bom, a gente tá vivendo a era do celular, da informação. E qualquer dispositivo com Bluetooth pode se parear nela tranquilo. Que é a melhor conexão dela via Bluetooth. E também aquela auxiliar que eu mostrei. Mas basicamente, essa função de powerbank é pra caso você queira conectar um celular nela, ou um tablet, ou alguma coisa assim. E aquele dispositivo esteja descarregado. Daí você coloca pra carregar nela, né? Ela mesmo vai alimentar o dispositivo. E você consegue utilizar de boa, meio que amenizando a fraqueza que ela tem. Bom, pra mim, não afeta o meu uso. Mas eu senti falta de uma entradinha de cartão de memória, ou uma USB que a gente colocasse um pendrive de música pra usar, né? Ou seja, pra ela funcionar de forma independente também. Então, acho que a JBL nesse ponto pecou um pouco. Mas em compensação também, a JBL se garantiu demais na conectividade via Bluetooth. Pra eu conectar ela no dispositivo via Bluetooth, eu só aperto esse botão. E daí, ó, começa a piscar. Ela faz um barulhinho. E automaticamente, ela já aparece aqui nas conexões Bluetooth de qualquer dispositivo. É muito rápido. Não é um dispositivo difícil de encontrar. E, ó, não dá problema nenhum. Aqui já conectou até automático. Até porque eu já tinha usado ela nesse tablet. Daí, cara, conectou. É só pra música pra tocar e pronto, cara. Tranquilo. Tem dispositivo Bluetooth que é um porra. E você fica tendo conectado toda vez ali com maior dificuldade no celular, no tablet, no computador. Nesse caso aqui, eu parei ela no computador em tudo. E é muito de boa mesmo de usar. Ela vai dar prioridade pro último dispositivo que conectou nela. Se tiver mais de um dispositivo Bluetooth ligado no ambiente. Mas, por exemplo, eu uso ela na minha televisão. Posso estar utilizando ela no meu celular ou no tablet aqui em casa. Que eu desligo o Bluetooth ali do tablet, do celular, e coloco ela na sala. Desliga e liga ela de novo, a televisão já apareia com ela automaticamente. Mesma coisa com o celular, mesma coisa com o PC. Então ela não tem aquela conexão travada. É fácil, é rápido, é intuitivo. Pelo menos aqui na minha experiência foi tranquilo. Então nesse ponto aqui eu dou 10. A conexão Bluetooth é excelente. Fácil mesmo de mexer. Agora, ela também de certa forma é uma caixa de som inteligente. E ela tem um aplicativo. E com ele eu tive um pouco mais de dificuldade. Pra mim a experiência boa, fácil e rápido é sem utilizar o aplicativo. O nome do aplicativo é JBL Portable. Eu abro ele. E nele a gente tem a opção de mexer no equalizador da caixa. Eu posso aumentar os médios, abaixar. Posso aumentar os graves e por aí vai. Posso atualizar o software da minha caixa de som. Ou seja, ela consegue melhorar. Posso utilizar a função Power e Bust. E ele também serve pra fazer a busca da caixa de som via Bluetooth. Mas é muito mais lento por aqui. É mais fácil você vir nas configurações do dispositivo e ligar o Bluetooth. Muito mais rápido, muito mais prático. Mas e aí, Fafá? Você mostrou um monte de coisa sobre essa caixa de som. Mas e o som que ela faz? Demonstra pra gente se o som é bom. Pra testar o som dela a gente tem um desafio. Provavelmente você não vai conseguir escutar o som que eu tô escutando aqui. Por limitações da sua própria caixa de som. Seu fone de ouvido. A não ser que você tenha uma caixa de som muito superior a ela. Mesmo assim, a qualidade da gravação do som pode ser inferior à qualidade que eu escuto. Mas a gente pode tentar fazer algo mais visual. O som basicamente é o que? Vibração. Por isso que a gente escuta que tem uma vibração. E já que a caixa de som é muito potente, talvez a gente consiga perceber a vibração do som através de um desses objetos na mesa. Que eu coloquei aqui aleatoriamente. Eu acho que pelo menos o papel aqui tem que vibrar. Então vamos pôr um somzão aqui e ver o que acontece, galera. Vamos prestar atenção aqui na superfície da água, nos dois objetos aqui e no papel. Espero que a minha captação de áudio fique boa e não muito estourada aqui. Vamos torcer pra funcionar bem. Então vamos lá, vamos colocar um teste de grave aqui. Que o grave é o mais forte dela. Bom, deu pra notar aqui a vibração do som, principalmente aqui nas caixas de médio, no papel, na água um pouquinho, mas nos objetos aqui nada. Apesar do som estar muito alto. Eu achei aqui um teste que ele até tem um som um pouco incômodo, mas a gente consegue ter uma ideia legal de até onde vai a qualidade do nosso equipamento aqui. A gente vai conseguir observar a vibração da caixa de som e aqui a gente pode ler as dicas, né? Se o equipamento tem grave, se ele não tem. Daí o som vai tocando e chega num ponto que ele fica inaudível dependendo do equipamento que você tiver. Mas a gente vai ver por aqui até o momento que ele estiver audível. Às vezes você não vai conseguir escutar, mas você vai conseguir ver e ver o papel aqui vibrando. Então vamos dar um play aqui. Vai dar um som chatinho, mas a gente acompanhando aqui vai ter uma ideia legal. Agora a vibração do sub. Olha como que vibra, cara, aqui. Olha o papel ali no canto. Olha, ainda estou ouvindo. Olha a vibração da caixa, que chique, cara. O som e o sub é bom, olha só. Está muito bom, cara. Olha só. Até deixei o tablet cair no meio da gravação, mas em todo momento do teste, mesmo quando estava falando lá aqui, a caixa era muito boa, eu consegui ouvir os graves. Eu testei isso daqui em outros dispositivos e no celular, por exemplo, do meio do teste para a frente você não escuta nada. E olha só, cara, aqui tem qualidade. Já deu para perceber. Vale ressaltar que eu não sou um cara que fica escutando música lá em cima, cara. Eu não sou um cara que comprou essa caixa de som para ficar estourando o ouvido dos vizinhos, cara. Porém, para a gente conseguir um som grave sinistro, a gente precisa de som alto, senão não reverbera, senão a gente não escuta bem o grave. E quando eu quero um gravisão, a JBL Boombox 3 faz muito bem o trabalho dela. E isso daí não tem como negar. Eu tenho usado ela muito de som de bar para fazer um meio que o cinema na minha sala. E é muito legal, cara, quando tem explosão nas paradas do filme, o negócio... Ela não deixa a desejar na voz, quando a gente está escutando um filme, por exemplo, nem nos médios. E para a música também. Eu acho que é uma caixa de som, assim, bem completa, mesmo com um tamaninho pequenininho. Bom, a gente já viu que o som é bom, né? Mas eu sei que você deve estar querendo ver eu jogar essa caixa de som na água. Então bora lá para fora jogar na água, mano. Bom, pessoal, está meio tarde agora, 1h11 da manhã. O que eu vou fazer? Eu vou colocá-la para tocar uma música e jogar ela na água, mano. Aqui a gente tem uma piscina. E eu não sei qual a profundidade máxima que ela aguenta. Depois eu vou colocar até na descrição aí do vídeo. Mas eu sei que ela aguenta até 30 minutos dentro da água, entendeu? Então vamos ver aí como que ela reage na hora que a gente colocar. Vamos torcer para não dar nada, né? Então vou pôr uma musiquinha aqui tocando, junto com minha amiga aqui, Cachorra. Aumentar o som da caixa. Beleza, tá alto. Vamos jogar na água. Tomara que não afunde, cara. Parou de tocar na hora, hein? Mas tá boiando. Vamos dar um banho nela. Eu não escuto nada, ó. Só borbulha. Ó. Tirei da água. Ela tá voltando a tocar. Estragou, não. De novo. Vou afundá-la um pouco. Ela boia muito, cara. Faz até força. Ei, lasqueira, hein? Que legal, cara. Vamos ver aqui, ó. Se eu virar ela, se cai muita água. Não cai. Cara, bem legal aqui a reação da caixa, né? Primeiro que ela boia. Mas aí ela na água, cara, ela não reproduz muito legal o som. Então não é uma caixa assim para eu soltar na piscina. E deixar ela aqui flutuando, não. Mas a gente viu que é resistente, né? Ela tá tocando. Não desconectou nem nada. Ó. Cara, sem problema nenhum, cara, colocar na água. Legal, né? Mas é isso, né? Não é para você usar dentro d'água, não. É só uma segurança a mais, né? Sei lá, velho. Tô usando num barco. Um negócio assim. Vou usar perto da piscina. Vou fazer uma festa. Alguém pode derramar bebida nela. A gente sabe aqui que tá tranquilo. Legal, né? Bom, enquanto eu vou secando aqui a caixa, vamos discutir, galera, a questão do valor, cara. Já tem que entender que uma caixa como essa tem que custar mais caro. Não tem muita conversa. É muita coisa que ela oferece. E a marca JBL em si também já agrega um valor. Eu escolhi essa caixa de som porque como eu tava comprando online e eu queria uma caixa boa e eu não conseguia escutar o som da caixa antes de comprar na íntegra. Então já fui na marca referência, cara. Eu queria acertar mesmo. Eu queria comprar uma caixa boa. Então, beleza. JBL, pronto. Acabou. No site oficial da JBL, ela tá custando R$2.699 e, teoricamente, já tem um desconto aqui. Só que nos nossos grupos de ofertas, direto, a gente tem achado essa caixa de som na casa dos R$2.000 pra baixo. A gente tem postado mais ofertas dela no nosso grupo de ofertas gerais. A gente já viu ela sair por R$1.709, o que é um preço bom pra essa caixa, considerando tudo que você viu que ela tem, né? Mas, normalmente, o preço que a gente tá encontrando ela é essa faixa, assim, R$2.000 pra baixo ou, se tiver um dia normal, sem cupom nenhum, R$2.100. Vou deixar o link na descrição dessa página aqui, ó, com todo o histórico de valores da JBL. Só que você tem que ficar esperto se você pesquisar o preço dessa caixa no Google, você vai achá-la aqui, ó, R$366,00, que é uma versão falsificada que vende na Shopee. E, cara, olha só, véi. Muito perfeita, né? Muito parecida com a original, mas na caixa a gente vê que é diferente. Se liga, ó, caixa original da JBL, ó. Presta atenção nos símbolos, tudo aqui bonitinho. Do outro lado aqui, ó, pretinho. Caixa aqui da Shopee tá um pouquinho diferente, né? Olha lá os detalhezinhos. No AliExpress, ó, se a gente olhar o próprio nome da loja, ó, Fake Bluetooth Speak, ou seja, já tá falando. Tamo vendendo caixa de som falsificada aqui, ó. Você também vai achar pros R$700 e pouco. Se você vier uma num preço muito diferente, né, do preço oficial da JBL, muito diferente do preço que a gente achou aqui, pode ter certeza que ela é falsificada ou a loja também, né, não tá ajudando aí. Pode tá tentando dar um golpe. Por isso, eu vou recomendar você olhar o nosso grupo de ofertas. A gente posta aqui, pelo menos, do Mercado Livre, que a gente sabe que é uma plataforma boa, com vendedores confiáveis, né? E caso também tenha algum problema de suporte técnico, alguma coisa assim, é uma plataforma boa pro cliente. Você devolve as coisas rápidas, resolve tudo facilmente. Vale mencionar, né, que a gente também tem um grupo focado em tecnologia, que a gente posta cupom de desconto de várias plataformas, outros produtos. Então, eu vou deixar tudo na descrição aí pra você conferir. No mais, cara, esse é o meu review da Boombox 3. Posso falar, é cara, mas é boa. Obviamente, também, que pelo valor da JBL, talvez você consiga encontrar um som na mesma faixa de preço que traga mais potência. Mas, muitas das vezes, não, com toda essa facilidade aqui de carregar, né, de você usar na bateria e por aí vai. No meu caso, resolveu bem o problema e eu fiquei satisfeito. Agora, eu quero saber também o que você achou do produto. Você teria uma Boombox 3? Você acha que vale a pena? Eu tô curioso pra saber, você meteria esse louco mesmo numa Boombox 3? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais. Tamo junto!